Olá, dia 27 de outubro de 2017, sexta-feira, e a semana foi razoável, né? A vitória do Grêmio, em competições internacionais, depois teve aquele desastre do Fluminense, perdendo para o Flamengo, e ontem, desastre, perder para o Flamengo é desastre, até empatar para o Flamengo já é desastre, quando tu faz perder. Aí ontem teve o Esporte jogando com o Júnior de Barranquilha, era para vencer, né? E eu disse aqui, tem que vencer e vencer bem, não tomar gols, para ir lá na casa do adversário e conseguir a classificação. Eu vi o jogo, foi um desastre. Perdeu 2x0, tomou um vareio de bola, poderia ser mais. O Diego Souza, que eu não sei o que é que o Tito está fazendo, de convocar o Diego Souza para a seleção brasileira, cara. Não sei o que é que está fazendo. Não sei se ele deve algum favor para o cara, ele está pagando, só pode ser isso. Não é possível. Ele andou em campo, e com essa andada em campo, o Júnior de Barranquilha ganhou de 2x0, praticamente conseguiu a classificação, e o Esporte mandou o Vanderlei Luxemburgo embora. Olha, eu sempre fui da opinião de que o Luxemburgo, desculpa, é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, mas estou começando a mudar o meu conceito. Acho que a época dele foi lá na Parmalat, foi na Seleção Brasileira e outros times aí que ele conquistou títulos, porque ele começou no Bragantino, quando deu aquela decisão surpresa do Campeonato Paulista, Bragantino e Novo Horizontino, não sim, Batista no Novo Horizontino e ele no Bragantino, dos técnicos começando, e que foram longe, ele foi até mais longe, porque chegou à Seleção Brasileira, mas eu não sei se daqui para frente, depois dessa passagem aí catastrófica pelo Vitor, pelo Esporte, se vai conseguir mais alguma coisa em time grande não, talvez em time médio, time grande vai ser difícil. Então perdeu de 2x0, resultado totalmente dentro da normalidade para quem assistiu o jogo, e mais uma vez eu digo, seleção brasileira, nome já diz seleção, são os melhores jogadores do momento, e o futebol tem momento, o do lado aqui jogou sabe disso, só no nome não vai, Diego Souza já jogou, já jogou. Atualmente é um quadruvante no time do esporte, e para surpresa da gente, com isso tudo de jogador e que tem para ser convocado, o Tite o convoca novamente para a Seleção Brasileira. Sinceramente, não dá para entender. Estamos entrando no ar pelo canal Onze, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta sexta-feira, e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Estefano José Vanolle, 1008, e o telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zé e boa tarde, amigos. É, eu peço o seguinte, a convocação de um jogador é pela sua qualidade individual. Às vezes você é o jogador, como o caso do Diego, o Diego é referência na equipe do esporte, dentro daquela filosofia que se diz assim, o Diego jogou o time e ganha, o Diego não jogou o time e não ganha. Então depende exclusivamente dele e evidente que o treinador da seleção, ele faz uma avaliação do comportamento tático, técnico, individualmente do jogador. E no entender do Tite, o Diego faz parte. Ou pelo menos se credencia a ser convocado. Como é que um jogador se credencia a ir para a seleção? Pela sua qualidade. Aonde? O desempenho dele, que é o momento, o jogador é o momento. Não, 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 não. Já foi. A seleção brasileira, ela já foi feita nos anos 50, ela já foi feita assim. Para, para. Quem é o time que está bem no campeonato? É o Botafogo? Vai o time do Botafogo e mais alguns. Copa do Mundo? Nunca aconteceu isso aí. Isso aí aconteceu na Olimpíada de 84, que pegaram o time do Internacional. Copa do Mundo? Não, Copa do Mundo era Santos e Botafogo, que eram os dois melhores clubes disparados do Brasil. Sim, mas eram esses jogadores com alguns outros. Ah, vem para cá dizer que algum dia convocaram a seleção por causa de um time. Ah, com base num time. Sempre? Nunca. Sempre, nos anos 50, nos anos 50, eram a base dos times. Primeiro, sério, primeiro, não existia esse tipo de convocação, não existiam essas eliminatórias, não existiam essas condições. Como não existia? Não, não, não. Em 50, não. Em 50, claro que não existia em 50, porque a Copa foi no Brasil. O Brasil entrou direto. Então, o que acontece é que o jogador é avaliado pela sua qualidade técnica e individual. Se você pega um time bom, você cresce muito mais. Se você pega um time meia boca, você tem a carga de carregar o time nas costas. E é o caso do Diego. E o Diego já foi aqui, o Diego com toda a idade que tem, ele já passou em vários clubes. Todos os clubes que o Diego passou, ele foi jogador classe A nesses clubes, todo ele, todo ele. Então, ele tem uma qualificação. Eu não vou discutir a opinião do treinador Tite, que tá avaliando o jogador. Que avaliando, um jogador de 30 e poucos anos tem que avaliar mais o quê? Mas a Copa do Mundo é o único que vem. Ele não tá jogando no Sport, cara. A Copa do Mundo é daqui, daqui, oito meses. O Sport, ele tá jogando meio tempo. Com 15 minutos, 20 minutos, segundo tempo, tá saindo todo jogo. Então, mas o treinador... Aí eu vou convocar um cara desse com esse mundo de jogadores que eu tenho aí pra convocar pra uma seleção brasileira. Então me diz, me dá o nome de um. No lugar do Diego Souza, me dá o nome de um. Tá cheio. Quando me dá, eu vou dar o nome de um. Eu não vou te dar, que não é obrigação minha. Eu tô dizendo que no futebol, não precisa nem no exterior buscar. Não precisa nem lá fora. Aqui no Brasil, tu encontra. O que é de bom lá fora, já tá convocado. O que é de bom lá fora, já tá convocado. Ah, não tem mais nada. Não, não. O que é de bom lá fora, já tá convocado. Lá não tem mais nada. Não, o que é de bom lá fora, já tá convocado. Ah, só pra tu, só pra tu. É bem, escutei com você. Mas eles descobriram o tal de Firmino, Zélio. Eles descobriram o Firmino. Firmino? Tu não conhece o Firmino? Não, não. Eles descobriram o Firmino, que o Firmino foi crescer lá fora. Não, o Firmino cresceu no Figueirense. Se ele não crescesse no Figueirense, ele não ia pra fora. Ele apareceu aqui. Tá, e pra seleção? Aí ele foi pra seleção brasileira? Aí ele jogou pra Figueirense. Mas ele cresceu pro futebol onde? O Zélio... Onde? Começou. Porque se ele errou e vinha um time de fora... Quem contratou? Quem que levou o Firmino? Então, para aí, para aí. Quem que levou o Firmino pra fora? Quem é que jogou aqui em Santa Catarina e foi pra seleção brasileira? Só diz pra... Quem é que esteve aqui na seleção, aqui em Santa Catarina e foi pra seleção brasileira? Ah, teve diversos. Que jogou no Marcílio. Todos passaram... Quem? Que jogou no Marcílio e foi pra seleção brasileira. Quem é? Que jogou no Marcílio? Tu tá dizendo que o Firmino passou pelo Figueirense e foi pra seleção brasileira? Porque ele cresceu. Quem que passou no Marcílio e foi pra seleção? Não sei. Eu não sei. Como que não sabes? Não me lembro. Tá salvando o Internacional hoje? Ah, aquilo ali que jogou é vistoso. Ah, leve pra cá que tu é o Damião. Leve ele pra casa pra dormir contigo. Tu tá esfazendo. Já que tu mora sozinho. Tu tá esfazendo. Aqui, ó. Tu tá esfazendo aqui, ó. Leve ele pra cá. Tu dorme sozinho? Leve ele pra cá pra dormir contigo. Aqui, ó. Tu tá esfazendo uma análise do Firmino? Que passou no Figueirense. Tu tá dizendo, tá dizendo? Então, eu tô dizendo também que o Damião passou pela partilha. Eu quero saber se ele saiu do Figueirense pra onde. Que ele saiu do Figueirense. Quem? O Firmino. Pra onde que ele foi? Não sei. Time B do Real Madrid. Aí não foi aproveitado o Real Madrid. Foi jogar naquele, lá daquele técnico argentino maluco lá. O Atlético de Madrid. Depois foi pra Inglaterra. E lá ele cresceu e se ia ser colocado. E é um bom jogador, hein? E é um bom jogador. E o Figueirense passou uns cinco. Passaram por ali e andaram na seleção. Zélio, nós estamos numa renovação. Até eu concordo contigo que eu, se sou treinador da seleção brasileira, daqui pra frente, eu quero renovação do meu grupo. É coisa. Eu já tenho um grupo. Estão fazendo coisa, sabe pra quê? Não, ele já tem um grupo renovado. Tem um grupo renovado. Ele tem que renovar mais. É evidente que ele tá tentando renovar. E eu acho que já nessa competição na Rússia, nós vamos incomodar. Renovar mais, não vai renovar porcaria nenhuma. Como que não? Nós já estamos em novembro. Entrando em novembro. Mas eu quero renovar é pra 2018, 2022, 2026. Que é 2018? Renovar pra 2018? Nós já temos agora a pensar a Copa de 2018. E não renovou? Não tem que pensar. Peraí, não renovou? Pra Copa de 2018, não renovou? Depois do 7x1, só tinha que renovar. Depois de tomar 7x1 da Alemanha aqui, em pleno Mineirão, se não... Renovou por obrigação. Por obrigação. Tem que trocar o time. Tem que tirar. Tem que mudar. Isso aí não dá. Tomaram 7 aqui. Agora tu fala em renovação. Daquele grupo... Tu fala em renovação. Daquele grupo dos 7, daquele grupo dos 7, dos 7 a 1, vai ser titular aí no mínimo 60%. Tu vai ver como... Tu tá vendo como tu é incoerente? Tu é um cara incoerente. Então me diga a incoerência. Incoerente. Tu fala em renovar e fala em Diego Souza. Eu estou falando aqui, ó. Eu, se fosse treinador, pensaria na renovação. Eu respeito a posição do treinador que observou no Diego Souza um jogador que encaixa no time dele. Que encaixa, tanto é que é titular toda a vida. Só vai pra reserva, rapaz. Não joga. Vai lá e joga 10 minutos. Entra todo... Olha todo... Olha o retrospecto dele dentro da seleção. Mas, Zé Lio, mas a seleção brasileira é assim, Zé Lio. A seleção brasileira, o 11 titular, é o 11 titular, que todo mundo já sabe, e depois mexe 3, 4 jogadores, no máximo. No máximo, 3, 4 jogadores. O restante faz parte do grupo. Aí eu ouço uma entrevista do técnico lá da Itália. Acho que é o Conte. É um técnico, não me lembro o que é o nome dele. Tá espalhando italiano já? O cara disse assim, quem é o teu time titular? Ele disse, eu não tenho titular. Eu tenho 23 jogadores que qualquer um pode jogar. Isso aqui é uma seleção. Não tem titular. Quando eu falei pra ti em 1976, quando eu falei pra ti que tinha um maluco em 1976 que tinha essa filosofia, você dizia que eu não ia segurar. Aqui não tem titular. Aqui não tem. Isso aqui é a nata que eu convoquei. É a nata. São os melhores jogadores que a Itália tem, que a Itália produziu e que no momento são os melhores, então qualquer um pode entrar isso aí e não tem titular. Mas quem é que ele escala? Peraí, peraí. Quem é que ele escala na competição, no campeonato mundial? Ou no time que ele vai jogar? Quem tiver melhor. Quer dizer, ele troca todo o jogo, porque todo mundo é bom. Tu tá falando que ele falou que todo mundo é titular. É lógico. Então, ele troca todo o time. Esse jogo é um time, o outro jogo é outro time? É lógico. Não. Ah. Eu falo uma coisa, eu falo uma coisa, tu entende outra. Mas, Hélio, você falou que se não existe titular, se não existe titular. Olha aqui, ó. Existe sim o titular. Existe o titular. Ele pega 11 e lógico que dá preferência para aqueles 11 por causa do entronçamento. Isso não quer dizer que o que tá sentado no banco é inferior àquele que tá jogando. É lógico que ele tem que ter uma filosofia e pegar 11 jogadores daqueles 23 que todos têm condições de jogar e dizer, não, esses 11 aqui vai ser o meu time. Agora, mas também se eu precisar mexer, eu tenho no banco a altura. Não vou sair quebrando a cabeça e dizer que vou botar o reserva. Eu tô simplesmente substituindo uma peça por um problema, por um problema físico, por um problema médico, até por um problema técnico de um jogo ao outro. Essa é a realidade, Hélio. Tu não entende isso. Não, eu entendo. É difícil botar isso na tua cabeça. Só que você usa um termo, você usa um termo de que o treinador disse que ele não tem titular. Ele não tem titular. A seleção brasileira hoje, em termos de Copa do Mundo, eu digo uma coisa, sempre disse. O Brasil é sempre favorito. A seleção brasileira tá sempre entre os favoritos. pelo nome que tem, pelo nome... Mas que mania que tu tem dizer que nome... Nome joga, ganha jogo, nome ganha jogo. Que mania que isso tem, rapaz. Então não contrata ninguém, só leva o nome. Tu, como jogasse só em time que não tinha nome, nunca fosse campeão catarinense. Nunca ganhasse nada. Se tu jogasse num time de nome, tu tinha sido campeão. E eu quero mandar um abraço pra turma do Santino Polêmica lá, do nosso grupo aí. O Abreu Edson. Nosso grupo. É, eu faço parte. Edson do Rio Bonito. Mas tu participa? Felipe participa. O Diogo Lopes. Tu emite, tu emite. O Léo Mineiro. Léo Mineiro participa aqui, a TV, jogador do Marcelo. Tu emite a opinião. Lá vem o de Mil Grau, do Mil Grau, Giovani e o Gabriel Bigode. Desculpa que ontem eu esqueci você me cobrar hoje. Tá indo aqui. Mas você emite opinião nesse grupo? Emite opinião, sim. Eu não emito opinião, eles me perguntam e eu respondo as perguntas deles. Certo, certo. Então você faz parte do grupo. Vamos ao break. Esse cara aqui me deixa doido, 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 doido. Não é eu que sou doido assim, não. Eu sou certinho. Sempre fui. Mas com um cara desse do meu lado, eu sou obrigado de doidar. Vamos ao break, vamos. Estamos de volta com o Unisport. E quem que... É, vamos ligeiro aí já, porque hoje está demais mesmo. Quem que apoia esse segundo bloco do Unisport? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Márcio do Dias. E ontem tive o privilégio de estar acompanhado do Zélio Prado. Um belo almoço. Obrigado pela deferência. Vamos, Tabela, aí. O que tem aí de bom? Final de semana. E ontem também, né? Não é assim. Série B. Hoje, 19h15. Figueirense e CRB. Isso aí também pode ser o começo do fim do Figueirense, né? Se não ganhar o CRB. É importante porque o CRB está na frente dele. 20h30. Oeste e Brasil de Pelotas. Outro jogo que interessa também. E Pai Sandu e Criciúma. Isso aí interessa para o Pai Sandu. Criciúma, não. Amanhã, 16h30. Boa Esporte e América. Interessa para o América, né? 17h30. ABC e Londrina. Interessa para o ABC, o Monte e para Londrina também. Santa Cruz e Luverdense. Interessa para os dois. Internacional e Ceará. Também interessa para os dois. E, 19h, Goiás e Guarani. Interessa mais para o Guarani até do que para o Goiás. O Série A, sábado, amanhã. 17h, São Paulo e Santos. Jogão, hein? Flamengo e Vasco. Tudo jogão. E aqui é sinal. Atlético Paranense e Chapecoense. Como que não? Interessa muito para a Chapecoense. No domingo, 17h, Fluminense e Bahia. América, Mineiro e Botafogo. Jogão. Jogão. Ponte Preto e Curitiba. Jogão. 18h, Esporte e Curitiba. Jogão. O que é jogão? Claro. Esporte e Curitiba não estão brigando no rebaixamento. Brigando no rebaixamento e jogão? Não. Andaré. Vitória e Atlético Goianiense. Ó, Itaí e Vitória tem que fazer o serviço em cima do Atlético Goianiense. Se não fizer... E Havaí e Grêmio? Um jogão. Um grande jogo. O Havaí tem obrigação de ganhar esse jogo. Sim, obrigado, sim. O Grêmio vem com o time em reserva. O Havaí vem de um bom, grande resultado fora de casa. E um detalhe, né? Tem obrigação de ganhar. Aí um detalhe, faltam oito rodadas com essa. Essa começa agora, amanhã. Ah, tem mais quatro aí para se ajeitar. Oito rodadas e é fundamental a participação da vitória do Havaí diante da equipe do Grêmio. Quem não se ajeitar em quatro, que continuar lá no rebaixamento, aí vai ser difícil sair. A não ser que esteja um ponto fora. Que daí um ponto fora, se tiver um ponto fora, aí o jogo pode mudar. É, até porque é o seguinte, o Havaí tem o Grêmio agora. Depois ele pega lá em Curitiba, o Curitiba, que é com fronte direto. Depois vai pegar em casa o Bahia com fronte direto. Depois vai pegar o Corinthians lá em São Paulo. Depois vai pegar o Cruzeiro em Minas. Depois vai pegar o Palmeiras em Florianópolis. Pega o Atlético Paranaense em casa, também em Florianópolis. E termina com o Santos jogando lá na Vila Belmiro. Então, são os jogos... É difícil. Não, mas aqui, ó. Ele tem o Grêmio, que a hora que você disse que vai jogar com o time misto, então ele pode ganhar aqui. E tem esses dois jogos seguidos aqui, que é um em casa e outro fora. Não ganha do Curitiba. E que é o Bahia. Se ele não ganhar do Grêmio, não ganhar do Curitiba e do Bahia, um abraço para ele. O Bahia pode ser, mas no Curitiba não ganha. Um abraço para ele. Qual é o outro ali? O Corinthians não ganha. Depois pega o Cruzeiro. O Cruzeiro não ganha. São dois jogos fora. Não ganha. Depois ele pega dois em casa seguida. O Palmeiras não ganha. E o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não ganha. E vai pegar o Santos. O Santos fora não ganha. É difícil a situação da Vila. É muito complicado. E são oito rodadas. Eu estou dizendo que não ganha, analisando o que ele fez até aqui dentro do campeonato. Mas pode ganhar. Não. O futebol nunca tem o zero. Tem aquela possibilidade. E já na Série B, para o Figueirense, já tem uma rodada a menos. Essa rodada agora, que estão fazendo... Está como a na frente da Série B. São sete rodadas que faltam. Então, o Figueirense joga hoje. Então, o Figueirense tem por obrigação ganhar o CRB. Até porque o CRB está com 38 e o Figueirense com 36. Se ele ganhar, ele passa o CRB. E coloca a responsabilidade em cima do CRB para fugir do rebaixamento. Então, agora, se ele perder, aí a coisa complica. Porque está jogando em casa. Aqui tem um jogo... E são só sete jogos. Aqui tem um jogo de dois monimbundos. Santa Cruz e Luverdense. Um é o 18º, outro é o 17º. Pois é, mas se um... Para o Figueirense, aí o bom seria um empate. Para o Figueirense, o bom seria um empate. Eu já acho diferente. Ah, sim. Aí, se um ganhar ali, passa para o Figueirense. Não passa a diferença. O Santa Cruz tem 31, o Figueirense tem 36. O bom para o Figueirense é o Luverdense. O Santa Cruz ganhar. Está aí o Luverdense. Fica com 35. E o Santa Cruz vai a 34. O bom é o Santa Cruz ganhar o jogo. E o Figueirense ganhar, né? Claro. Porque mesmo que o Figueirense não ganhe, se acontecer a vitória de Santa Cruz, o Luverdense não passa o Figueirense. É, porque agora a contagem é regressiva. Todo jogo é importante. Todo jogo é decisivo. Todo jogo vai pisar no calo de quem quer brigar pelo título. No título não, porque aí o Internacional, praticamente, na Série B, vai ganhar. Isso aí estava desenhado desde o começo, desde antes de começar o campeonato. Aí tem agora aí na Série A, também a vantagem do Corinthians, que continua com seis pontos. O Corinthians pega a ponte preta. É fundamental uma vitória do Corinthians. Qualquer tropeço do Corinthians, ele vai ter nos calcanhadelhos, o Santos, vai ter nos calcanhadelhos, o Palmeiras. E depois tem o jogo contra o Palmeiras, mesmo jogando na arena do Corinthians. Mas o campeonato ficou aberto com a vitória do Botafogo em cima da equipe do Corinthians. É, aberto, sim. Não, ficou aberto. Uma fresta, né? Ficou uma fresta. Porque seis pontos, faltando sete rodadas, é muito ponto. Oito. Oito rodadas é muito ponto. E eu sempre disse que o Corinthians ainda não era campeão. Eu sempre falei. A diferença é grande, é, ainda é grande. Porque uma vitória do Corinthians pode até voltar a ser nove, dependendo dos outros resultados. Não, até porque a expectativa, a expectativa é de que o Corinthians fosse campeão com três ou quatro rodadas. Isso eu falei para ti que não ia acontecer. Não, mas até pode. Até pode. Não vai. Não, não, até pode. Ele tem agora esse jogo contra a Ponte Preta, tem com o Palmeiras. Se ele ganhar a Ponte Preta e ganhar a Palmeiras, ele vai fazer... Aí os outros vão perder. Não, mas ele está na vantagem, Zélio. Ele está com vantagem de seis do Santos, está com vantagem de seis do Palmeiras. O campeonato vai se decidir faltando duas rodadas. Penúltima rodada, nós vamos saber, dependendo do andar da Carroagem. Faltando duas. Se o andar da Carroagem for esse aqui, com duas rodadas o Corinthians já é campeão. É o que eu estou falando. Ele pode ser campeão com três ou quatro rodadas. Já mudou para três, já diminuiu. Não, ele pode ser campeão com três ou quatro rodadas. Ele tem que ganhar, independente de qualquer resultado dos outros, ele tem que ganhar da Ponte Preta e tem que ganhar do Palmeiras. O Santos vai começar a correr atrás dele, mas ele tem que ganhar. Ganhar da Ponte Preta não é difícil. Ponte Preta está na zona de rebaixamento, não está? Se não está, está perto. Mas tu viste as partidas que o Corinthians perdeu. Para quem que ele perdeu? Não me interessa. Isso aí é... Como que não interessa? Isso aí é um dia que nada deu certo. Como que não deu certo? Cara, o segundo turno para a equipe do Corinthians é o pior turno que ele já fez na história da vida dele. Fez o excepcional primeiro turno. Segundo turno é o pior segundo turno do Corinthians. Como se o Corinthians já foi rebaixado, cara? Como é que é o pior? O pior é que o ano que ele foi rebaixado. Ô, ô. Dizer que o ano que ele foi rebaixado, então ele não merecia ser. Gente, tchau, tchau. Guarda tudo, guarda, guarda. Guarda tudo. Um abraço. Até domingo, 21 horas, onde vale o esporte. Isso, fica aí, telefonando, fica. Fica porque tu não fala nada mesmo. Quando tu fala, não se aproveita. Até domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho